Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e essa é a versão atualizada do meu vídeo mais visto do canal, com 10.388 views, que é o Como Economizar no COVID, Fique Rica no COVID, por isso o atualizado no nome. Tá, vamos fazer algumas considerações aqui primeiro, né? Todo vídeo, mesma coisa, todo vídeo que fala de cash, a gente tem que falar umas coisinhas, né? Primeiro, eu não faço cash, nunca fiz, eu não compro cash, nunca comprei. Sim, se você está duvidando, tem esse canal desde 2018, tá? Então vamos comigo ver o meu primeiro vídeo do canal, olha só. Eu fiz um desafio de noiva COVID Fashion Day de 28 do 7, Vocês vão ver que eu estou com 602 cash e 1.574 diamantes. Pois é, eu estava bem pobre. Aí a gente pula, isso foi em julho, a gente pula, a gente vai pra março de 2019. E em março de 2019, eu estava com 20.890 e 26.000 diamantes. Em menos de um ano, consegui muito dinheiro e muito diamante, e sem fazer, sem comprar. Vocês podem acompanhar, assim, se vocês quiserem clicar vídeo por vídeo, ver quanto que eu tinha, vocês vão ver a minha evolução. Considerações feitas. Ai, deixa eu deixar aqui que eu não tenho nada contra quem faz, quem compra a cash, gente. Por favor, cada um faz o que quer com o seu jogo. E eu não tenho nada a ver com isso. Bom, passado mais um ano, com quanto que eu estou? Com 40.832 e 40.000 diamantes. Sobre os diamantes, cresceu muito e eu já vou explicar o porquê. Mas sobre o cash, gente, pensa aí, ó. Em menos de um ano, eu consegui lá 20.000. E a gente passou mais um ano, eu consegui quanto? 20.000. Tirando tudo que eu gastei, né, gente? Tem um vídeo que eu gasto 15.000, então eu consegui bastante dinheiro. E eu vou explicar como pra vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, onde que a gente ganha cash, gente? A gente ganha no daily. A gente ganha 500 de dinheiro no daily, todos os dailies do universo. E eles não têm peças obrigatórias, a não ser que a estação mude. Aí ela manda você usar peças obrigatórias naquela estação nova. Nós ganhamos cash também em desafios, assim como esse, 200 cash. E sem cash, tem essas variações. E se você não sabe ou nunca parou pra ver, a gente também ganha dinheiro no rally, gente. A gente também ganha cash no rally. Vou mostrar aqui pra vocês. Na bolsa média, a gente ganha 400 de dinheiro. É uma grande quantia, sim, se você economiza. E ganha mais 400, só que separado em duas bolsas, na bolsa pequena. Então, no total, você ganha 800 cash no rally. E a última opção da gente ganhar cash é se alguém mandar pra você. Eu não tô falando de fazer cash, tá? Eu tô falando de alguém, assim, mandar pra você dinheiro. Porque, sim, já aconteceu das pessoas mandarem pra mim. Pessoas que acabaram de entrar no jogo, acabaram de conhecer meu canal. Elas me adicionam no Facebook e me mandam dinheiro. Não é normal, tipo, não é uma coisa que acontece sempre. Eu posso dizer que, sei lá, eu consegui 5 mil, talvez, no total, de pessoas que me deram. E como a gente pode economizar, baseada nessas coisas que eu falei, de como a gente consegue o cash. A primeira opção é uma opção que não é muito legal, que é a seguinte. Fazer só o daily por um tempo, sem comprar nada pra fazer o daily. Ou seja, você entra no seu joguinho. Faz o seu daily com as peças que você tem, não importa a situação de situação passadas ou não. Você não compra nenhuma peça, você só faz o daily por um tempo. Meu, em 3 dias você tem quanto? 1500, né? Eu usei exatamente essa frase no vídeo antigo. Então, assim, é uma opção chata porque você não joga. Porém, você vai ganhar bastante dinheiro a longo prazo. Mas você também não precisa ficar entrando só pra fazer os dailys. Você pode também fazer os desafios que você não gasta. Como assim desafios que eu não gasto? Se você não tá entendendo do que eu tô falando, vamos entrar aqui no desafio de 100. Os desafios de 100 normalmente pedem duas peças. Eu não vou falar sempre porque o COVID é meio louco, ele manda umas coisas pra gente que a gente não entende. Então, vou falar que geralmente são duas peças. Sapatos verdes, olha aqui, eu tenho. É de sextação? Não é. Dá pra usar? Dá. Óculos de acrílico? Também tenho. Gente, eu vou fazer esse look, esse desafio, sem gastar nada. É óbvio que eu vou fazer esse desafio. Porque eu vou ganhar 100. Ai, mas 100 é muito pouco? É muito pouco, mas você tá economizando, você não tá gastando nada. E ainda tem chance de ganhar prêmio. Eu já fiz cada look horrível, gente. Só pra entrar no desafio e eu ganhei os prêmios. Então, vale muito a pena. Você pode entrar no seu jogo. Fazer só os dailys e os desafios que você não vai gastar. Só que isso funciona melhor pra quem já tá um tempo no jogo. Eu tô faz bastante tempo no jogo. Então, eu tenho várias peças. Então, pra mim é mais fácil fazer esses desafios. Como vocês podem ver, eram tudo peças antigas. Mas se você não tem nada, fica complicado. Então, é melhor você só fazer os deles. No caso, o desafio que você não gasta pode ser também aquele desafio que você tem uma peça e você pega a outra emprestada. Ali no caso, eu tinha as duas peças, mas a gente pode entrar aqui em outro desafio. Eu tenho a sandália branca e eu não tenho o colar. Então, eu só venho aqui, pego o emprestado de alguém e faço o meu look com o resto das roupas que eu tenho. Pronto. Eu não vou gastar nada nesse desafio também. Agora, com os desafios de 200, buraco um pouco mais embaixo. Porque normalmente ele pede, ó, quatro itens. Meu, quem tem os quatro itens? Sabe, ó, eu tenho um. Eu só vou fazer isso aqui e sentar no rali, sabe? Vamos vir aqui nesse desafio de 200, montar, assim, um exemplo pra vocês. Vamos dizer que eu tenho esse relógio. Eu pego a emprestada, essa pulseira, e se eu comprar esse brinco aqui, eu vou sair no lucro. Por quê? Porque o brinco custa 165 e eu vou ganhar 200 no desafio. Então, eu lucrei, nem que seja pouquíssimo cash, eu lucrei. E você não pode deixar de fazer esses desafios. Você não pode deixar de fazer os desafios que você vai lucrar 100, que você vai lucrar 50, que você vai lucrar 200, que seja. Você não pode deixar de fazer. Se você fizer todos eles, no final vai dar uma grande quantia de dinheiro. Essa dica é uma coisa que eu sei que você sabe, você que tá aqui vendo esse vídeo, que tá pobre, não sabe mais o que fazer, zerou a conta. Eu sei que você fez isso. Você comprou várias coisas aleatoriamente. Ai, que lindo, vou comprar. Ai, que lindo, vou comprar. Deve ter ido até uns diamantes aí no meio dessa compra. Você fez uma coisa que, assim, não se deve muito fazer. Sabe, que é comprar peças aleatórias, assim, tipo, por nada. Não faça isso. Só compre peças a mais pros desafios, assim. Se você tiver no rali, precisa maximizar. Aí é aceitável. Mas também não compre peças a mais pros desafios que você tá fazendo que você vai lucrar. Não é só que você vai lucrar que você tem que se afundar mais, né? Se você tava fazendo desafios só com as coisas que você tem, e você, ah, então, vou comprar essa blusa, o que que tá na tendência? Não! Se você tá em um período de economia, não faça isso. Não compre. Faz um look feio mesmo se ele não tá no rali. Faz feio. Você vai ganhar alguma coisa em troca, talvez. Ah, Isa, mas eu quero comprar uma peça cara, eu quero comprar aquele vestido de 4 mil, aquele vestido de 5 mil cash, aquele de 10 mil. Tá bom, você pode comprar. Sem fazer cash, sem comprar cash. É possível? É. Talvez não todos, talvez não todos. Mas você consegue comprar, sim. Como? Separa um dia na semana pra você comprar. Você economiza a semana inteira. Uma vez por semana você compra um vestido caro de 3 mil, ou uma vez por mês. É um ótimo jeito de você controlar o seu dinheiro, aumentar o seu guarda-roupa, e ainda ter aquela peça que você quer. E lembrando também que é muito bom você adicionar várias pessoas no seu Facebook. Eu falei isso no outro vídeo. Adiciona pessoas com um valor de guarda-roupa alto, no caso, nível alto, né? Pra poder emprestar coisas delas. E outra dica que é mais ou menos, assim, não sei se é bem uma dica, mas uma dica pra sua casa de moda, que é... Se você fizer rally alternado de ativar e desativar, como eu já expliquei nesse vídeo aqui, igual eu tô fazendo na minha casa atualmente, você consegue guardar muito mais cash. Porque o que acontece? Você fica 3 dias ativada fazendo rally, fazendo todos os desafios. Beleza, perdeu muito cash. E mais 3 dias desativados. Assim, você faz o dele, você faz desafios que você não gasta, você fica ali, ó, de boa, entendeu? Você ganha R$1.500 só. Tranquila. É uma ótima dica. Manda pra sua casa de moda esse vídeo aqui. E agora um bônus de como guardar diamante. Como ganhar diamante, como conseguir diamante, enfim. Vocês viram que eu subi muito de diamante. O que aconteceu? Eu troquei de celular, gente. Eu tinha um iPhone. No iPhone você não tem muitas ofertas da Tapjoy pra fazer. A única oferta muito boa que eu consegui pelo iPhone foi a mesma de comprar um livro. E o livro custava R$0.50 e você ganhava R$13.000 diamantes. Eu fiz essa oferta. Óbvio que eu fiz. Eu consegui bastante diamante. E de resto, o que eu ganhava diamante foi só com a bolsa do Raleigh mesmo. E eu não gastava com nada. Absolutamente nada. Eu não comprava nada que era diamante. Na dica de nada, gente. Eu só fazia o flashback do Raleigh. Não comprava mais nada que era com diamante. Nada. Sério. Eu fui muito mão de vaca até eu conseguir trocar de celular. E aqui eu faço ofertas da Tapjoy, gente. Faço umas três ofertas por mês. Se não mais. Mas com certeza três ofertas por mês eu faço porque... Meu, a oferta do Brasil é bem ruim. Eu não vou falar pra vocês sobre VPN, que você consegue pegar oferta de lugar. Enfim, eu sei que existe, tá? Tudo bem se você comentar aqui e explicar pras pessoas como funciona. Eu não vou fazer. Eu não faço. Eu tenho medo de fazer porque tem chance de você perder essas ofertas. Eu não consigo viver sem as minhas ofertas. Então, eu faço as ofertas e, sei lá, eu recebo R$1.400 por oferta. Quanto que eu gasto no flashback? R$1.400 se eu não tenho nada. Então, é realmente bom você fazer mais de uma oferta por mês se você conseguir da Tapjoy. E isso realmente só vale pra Android porque pra iPhone são ofertas diferentes. Não, nunca, never, troque diamante por ingresso. Isso. Meu, usa o autoclique, mas não troca diamante por ingresso, não. Não faça isso, sabe? Não é legal. Você vai perder esses diamantes. Ai, vai indo, vai indo, vai indo. Tô com sono. Pipipi, papapopo. Não. Você vai perder milão fácil numa semana. Menos até. Ai, porque eu tô comprando Covid Collection e eu quero comprar aquela peça antiga que é linda e diamante. Mesma coisa com o cash, gente. Você escolhe um dia da semana. Toda sexta-feira eu vou comprar uma peça Covid Collection antiga. Pronto. O que eu faço com as peças Covid Collection? Eu espero aparecer no flashback. Quando ela aparece no flashback, que eu já tenho as coisas que eu já vou fazer, eu compro. É assim que eu tô fazendo na coleção das peças Covid Collection, né? E sobre flashbacks, tem gente que faz todos. Se você tem condição de fazer todos, você vai subir de nível muito mais rápido. Mas com certeza a sua meta não é guardar diamante. E aqui a gente tá falando de economizar. Então, sobre flashbacks, faça os do Rally. Obviamente, né? Fazer Rally vale muito a pena. Eu acho que você tem que fazer. E também, eu acho que a maratona semanal vale muito a pena. E tem sim como fazer a maratona semanal completar sem gastar muito. Eu consigo, hoje em dia, completar a maratona semanal sem ter que fazer desafios que eu gasto de dinheiro. Você, talvez, nível baixo, não consiga. Mas um pouco mais alto. Acho que a partir do nível 30, aí você já tá jogando faz tempo, você consegue completar a maratona semanal. Sem gastar muito dinheiro. Sem ter que fazer desafios que você não tem peças. Enfim. Eu consigo completar tranquilamente, gente. Fazendo o Rally ou não, eu completo de boa, fazendo só os desafios que eu não vou gastar nada. E daí, sobre os flashbacks, você faz se vale muito a pena, se é baratinho, assim. Se é, tipo, mil e pouco, você vai ganhar um negócio de dois mil. Ou se o negócio que você vai ganhar... Você teve aquele feeling. Aquele... Hum, isso vai aparecer no flashback. Ou essa peça vai ser uma peça coringa. Ela vai aparecer bastante. Aí você faz o flashback, tá? Ou se você já tem alguma coisa no flashback. Mas mesmo assim, às vezes fica muito caro. E foi isso, gente. Foram essas as dicas. Teve dica bônus pra diamante. Teve bastante dicas de cash. Se você tem alguma dica, comenta aqui embaixo. Vamos se ajudar. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Eu vou te ajudar. Ou qualquer outra pessoa vai te ajudar. Se você quiser entrar no meu grupo do Facebook, conhece Covid. O link tá aqui na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Essas são as dicas que eu uso. Qualquer coisa, pode me perguntar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E de deixar um comentário. Tchau! Como economizar no Covid. Fique rica no Covid. E aqui estamos. E aqui estamos. E hoje nós... E aqui estamos pra ficar ricas. E aqui estamos. E hoje nós vamos ficar ricas. De novo. E aí Obrigado.